Quantas vezes nós tentamos conversar Pra falar de amor Mas não deu A gente se perdeu Fiz de tudo pra poder me acostumar Você nem ligou Se esqueceu O amor morreu Só porque agora decidi te esquecer Pede pra voltar e que eu não vou me arrepender Não é bem assim Mas se quer voltar pra mim Para com essa ideia de que é dona da razão Inventar mentiras pra chamar minha atenção Tem que entender que eu não vivo pra você Se vai se acostumar Ou vai me perder Esse é meu jeito Você tem que aceitar Para com esse medo Eu jamais vou te deixar Tô falando sério Pois agora é pra valer Ou vai ser assim Ou vai ter que me esquecer Quantas vezes nós tentamos conversar Pra falar de amor Mas não deu Mas não deu A gente se perdeu Fiz de tudo pra poder me acostumar Você nem ligou Se esqueceu O amor morreu Só porque agora decidi te esquecer Pede pra voltar e que eu não vou me arrepender Não é bem assim Não é bem assim Mas se quer voltar pra mim Presta atenção Para com essa ideia de que é dona da razão Inventar mentiras pra chamar minha atenção Tem que entender que eu não vivo pra você Se vai se acostumar Se vai se acostumar Ou vai me perder Esse é meu jeito Você tem que aceitar Para com esse medo Eu jamais vou te deixar Tô falando sério Pois agora é pra valer Ou vai ser assim Ou vai ter que me esquecer Mas não sei se é dona da razão É uma mentira Pra chamar minha atenção Chamar minha atenção Se vai se acostumar Eu não vivo pra você Ou vai se acostumar Ou vai me perder Se vai se acostumar Eu não sei se é dona da razão Você tem que aceitar Para com esse medo Eu jamais vou te deixar Jamais vou te deixar Mas não sei se é dona da razão Mas não sei se é dona da razão Agora é pra valer Ou vai ser assim, ou vai ter que me esquecer